Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral, faz esse protocolo todo que é muito importante pra gente, principalmente porque estamos aqui em Gamboa, em Cairives, Gamboa, e mesmo assim tentando manter a frequência e o ritmo de vídeos, trazendo não só informações como também opiniões, a nossa visão, a nossa perspectiva. Quero até agradecer a oportunidade a cada um de vocês, porque tenho visto os comentários e ontem gente falando do meu lado humano por conta da análise acerca da situação de Vitor Hugo, e quero agradecer demais as mensagens, os encontros também aqui em Gamboa, em Morro de São Paulo, em outros lugares que eu passei, o pessoal reconhecendo e tirando foto, falando da importância do Sou Mais Bahia ao longo dessa caminhada, dessa jornada, e tenho certeza que isso é uma injeção de ânimo muito grande. Até pra isso aqui, que, é sério, sinceramente, pra mim é algo muito besta, de eu estar em um momento de descanso, com a família e tudo mais, e aí alguns até falam, pô, Barbazzo, vai descansar e tal, e pra mim é algo tranquilo, vim aqui conversar com vocês, resenhar com vocês, trazer notícias, trazer informação, mas também trazer um pouco dessa proximidade, dessa intimidade, que querendo ou não a gente tem. Então, muito obrigado por cada mensagem, por cada encontro, por cada palavra, isso daí, vocês podem ter certeza que revigoram e alimentam meu coração, minha alma, tá? Não sei como tá muito bem zoado por aí, tá zoado demais aqui, porque tá com o Maragamboa aqui ao fundo, agressivo durante a noite, mas, enfim, acho que dá pra entender legal, é só ir aumentando aí o áudio. A gente vai trazer um apanhado aqui de informações nesse vídeo de hoje, e eu já quero começar esse vídeo com um recorte do Troca de Passos de ontem, falando sobre a partida ponta atleta vagoinha, assim, né? Foi rápido, foi curto, mas é interessante como eles estão agora, além das informações de mercado, noticiando tudo referente ao Bahia, debatendo tudo referente ao Bahia nos programas do Sport TV, né? É intrigante e, enfim, por mais que a gente não precise de legitimação, é legal, é interessante. Então, mesmo num programa curto ali, o Troca de Passos durou menos de uma hora, porque estavam acontecendo outros eventos ali que eles tinham que transmitir e tudo mais. Eles falaram no tempo do Bahia e eu vou trazer pra você aí agora, confira. Uns até fazendo exame médico, enfim, mas tá valendo, a bola tá rolando. Pro Bahia, por exemplo, no Campeonato Baiano, não teve vitória ainda, né? É. Ô, vitória teve, já jogou e já ganhou. Bahia não teve triunfo. Triunfo do Bahia, né? Perdeu na estreia e empatou agora com o Atlético. Mais um jogo movimentado 3x3 com o gol do Diego Rosa, né? Que andou em destaque aí no noticiário pelo fato de estar relacionado depois de ter feito postagens dizendo que poderia ter sido o último jogo da carreira dele, né? É. Enfim. Mas entrou e fez gol, fez um dos gols. Gol de pênalti que botou o Bahia. Esse aí, né? Que botou o Bahia na frente. Um, dois a um. Diego Rosa, que é um dos casos do futebol brasileiro que a gente precisa acompanhar. O Diego Rosa foi campeão do mundo sub-17 em 2019 com a seleção brasileira, foi um dos destaques da campanha, foi vendido cedo pro exterior, voltou, né? Foi pro Grupo City, voltou pro Bahia e não conseguiu desempenhar o que esperava-se dele, o que achava que o Diego Rosa desempenharia. Aliás, foram poucos daquela seleção, né? Quando um jogador dessa idade começa a falar em parar de jogar, a gente tem que olhar pro lado humano, porque tem alguma coisa aí, né? Que certamente tá pesando, né? Pode ser uma questão de saúde mental, pode ser uma questão de vida pessoal, pode ser questão familiar, eu não tô querendo aqui adivinhar o que é, né? E pode ser uma condução ruim dessa carreira também, né? Pode. É um dos pontos, assim, quando principalmente a gente tem mandado embora jogadores cada vez mais cedo, né? Então, isso é essa condição de carreira, esse cuidado, essa atenção, nem todos os times conseguem fazer, né? Os que têm grana conseguem ter um pouco mais de cautela nessas negociações, mas os que não têm acabam liberando esses jovens e às vezes tendo que botar no profissional pra resolver problema, pra logo aparecer e eles serem vendidos. Vamos mostrar os gols do futebol internacional, esqueceram de avisar pros clubes da Europa que o troca de passe era curto, eles fizeram gol pra caramba, tem um monte aqui pra gente mostrar na sequência. Outro ponto importante do nosso plantão tricolor, ESPN fez um apanhado aí com esse período do Bahia e Manchester, mais repercutindo essa situação inusitada e muito boa, muito positiva do meu ponto de vista. E Bernardo Silva, cara, meio que o campo da Estelação Portuguesa e do Manchester City falou sobre esse período. Vou trazer um apanhado de algumas falas e uma delas é essa de Bernardo Silva pra você conferir aí agora, se liga. A temporada do Bahia e Manchester está quase chegando ao fim. Após 11 dias de treinos e amistosos no frio da Inglaterra, inclusive com dias de neve, a equipe voltará para Salvador no dia 21 de janeiro, após ter sido recebida de braços abertos no centro de treinamentos do campeão inglês. É parte do nosso grupo de futebol, quando o clube está um pouco focado para ajudar, sabe, na forma que eles podem, eles podem ajudar, sabe, em ideias e sugestões, mas no final o Rogério fez um trabalho muito bom e foi bom ter ele aqui. Ficamos muito felizes com essa oportunidade. Lógico que tem essa diferença de clima, né, mas a adaptação, ela correu muito rápida. Foi bom tê-los no nosso centro de treinos e recebê-los na nossa casa e poder também partilhar esse experimento com eles. Os jogadores, então, acho que é um, né, alguns nunca fizeram uma viagem internacional. A sua primeira viagem internacional, poder conhecer caras que são, formam o melhor time do mundo hoje, né. O Bahia está trabalhando intensamente também fora de campo, aproveitando toda a estrutura e experiência oferecida pelo Grupo City. Ferramentas que a gente pode usar no futuro, as reuniões com todos os departamentos que regem praticamente aqui, tudo é feito com processos, né. O estilo de jogo também terá influência de Pepe Guardiola. Marcos Felipe, que teve ótimo desempenho no gol, com o maior número de defesas difíceis no Brasileirão, como o Ederson no City, será fundamental. Uma referência, com certeza, tudo, já conversei algumas vezes com ele pra pegar algumas dicas também do que o Guardiola já passou pra ele, o estilo de jogo e tudo mais. O Bahia também está trabalhando muito a imagem do clube e o contato com a torcida faz parte disso. Mesmo em Manchester, abriu um dos treinos para torcedores que vivem na Europa. Muito bom sim, isso mostra que o Bahia vem um novo momento, né. Com essa parceria que o Bahia fez, com certeza, teremos dias melhores aí. O que a torcida consegue perceber no momento é um profissionalismo muito grande, um cuidado com o Bahia. Puseram em dúvida a parceria, poucas pessoas acreditavam, achavam que o City só ia trazer, levar jogador do Bahia pra Europa, ia fazer um comércio e tá se mostrando uma coisa completamente contrária. Outro destaque do nosso plantão Tecolô de hoje é sobre o Vitor Cuesta. Ontem à noite a gente até trouxe aí, diretamente lá de Morro de São Paulo, um flagra dele ali no aeroporto. Sabemos que já está em Salvador, que falta pouco pro anúncio oficial. Porém, eu quero só trazer aqui a tona, ele nem pediu isso, mas eu vi depois que Rodrigo Palma foi quem tirou a foto com o Cuesta, torcedor Tricolor, que esteve lá no aeroporto, e ele mandou um e-mail pra mim, cara. Mandou um e-mail pra mim com essa foto, falando, ó, sou Rodrigo Palma e tal, não sei o que, encontrei o Cuesta no aeroporto, trazendo informação pra gente, né, pra ser repercutido. Eu não vi no e-mail, aqui o sinal tem oscilado, né, independente, dependendo do lugar de onde a gente passa, o sinal dá um oscilado. E aí eu não vi esse e-mail dele, então eu quero aqui ser justo, mandar um abraço pro Rodrigo Palma, que foi quem tirou a foto com o Cuesta, fez esse registro com o Cuesta ontem, chegando em Salvador, né, então o anúncio deve acontecer a qualquer momento, o atleta já vai se representar junto com o grupo que tá voltando de Manchester, que voltou de Manchester, na realidade, e a gente deseja sucesso pra Cuesta vestir na camisa do Bahia, temos algumas ressalvas, alguns receios, né, mas acho que tá mais do que é claro que ele é meio que o substituto ali de Vitor Hugo, né, e a gente deseja muito sucesso pra ele nessa caminhada vestindo azul, vermelho e branco, vestindo a camisa do maior clube do Nordeste, tá, inclusive a mulher dele, né, até seguiu também o Bahia nas redes sociais já, enfim, mais uma prova já entregando aí que realmente só falta um anúncio oficial, só falta o Bahia chegar e divulgar aí que coisa é reforço pro esquadrão. Enfim, gente, é isso, este foi o nosso Plantão do Colô de hoje, se gostou já sabe deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste, e você?